Música Esse é o segundo dia da primeira Conferência Internacional de Inovação Tecnológica em Saúde. Adriano, a sua palestra é sobre o desenvolvimento da pesquisa e da inovação na Escola de Saúde Pública de Harvard. O que temos para aprender e o que temos para ensinar? O Laís vem desenvolvendo parcerias com vocês lá, não é? Sem dúvida. A equipe do professor Ricardo Valentim tem estado com a gente no sentido de desenvolvermos parcerias para estudo dos avanços que foram realizados no sistema único de saúde no Brasil. Há um interesse muito grande em conhecer a experiência brasileira, porque é uma experiência que pode ser replicada, pode servir de exemplo para outros países. A gente conseguiu realizar uma expansão inédita de cobertura da sanção primária saúde, que é a base do sistema de saúde, nos últimos 15 anos, que foi uma coisa incrível. A gente passou de 15 para 60% da cobertura da população, pelo modelo de saúde da família. Isso teve impacto significativo na redução da mortalidade infantil, a mortalidade materna, em doenças que podem ser controladas pela ação do sistema de saúde. Ao mesmo tempo, é importante essa parceria para a gente identificar também problemas e estudar soluções para os problemas do nosso sistema. Essas soluções podem vir de inovações que a gente cria e desenvolve aqui, mas também observando experiências de outros países que enfrentaram situações semelhantes e conseguiram resolver problemas que a gente vive hoje aqui. Ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando uma parceria para construir uma plataforma de pesquisa que nos permita analisar impacto de mudanças econômicas, como nós estamos enfrentando agora, uma crise fiscal importante. Quanto isso se reflete no sistema de saúde em relação à diminuição da capacidade produtiva do sistema e, consequentemente, afeta a população. Então, é absolutamente importante essa plataforma que estamos envolvendo em conjunto, que se chama ObservaSUS, que vai nos permitir ter uma análise dinâmica de como crises afetam o sistema de saúde e qual a capacidade do sistema de saúde resistir a essas crises, enfrentar e continuar oferecendo atenção à saúde da população. Acho que essa é uma plataforma que vai ser fundamental para pesquisas que vão ser realizadas em parceria entre o grupo do professor Ricardo Valentim e o grupo de pesquisadores que estão estudando o Brasil lá em Harvard. Tchau!